Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a apresentação. É uma honra estar em Viena e poder, de facto, apresentar em português, ainda com algumas dificuldades de ruído de fundo, mas vamos então tentar. É o direto. É verdade, é as dificuldades do direto. Como é do nosso conhecimento, do conhecimento geral, para obtermos bons estudos radiológicos, é necessário que as imagens tenham qualidade. Portanto, isto é uma questão inegável. Sobretudo, quando se colocam neste momento alguns desafios, quando queremos padronizar a qualidade, temos os desafios da certificação, etc. Portanto, necessitamos de padronizar alguma coisa e, sobretudo, garantir a qualidade. Portanto, este estudo em que nós utilizámos cartas de controle, de facto, nós escolhemos... É um estudo retrospectivo, onde recolhemos, num PAX, 860 imagens de estudo do tórax em incidência pós-tron anterior, que dividimos em 43 amostras de 20 exames cada. Portanto, nesses exames, de acordo com as guidelines internacionais para a boa realização, com todos os critérios de qualidade que são conhecidos e internacionalmente reconhecidos, para o estudo desta imagem radiológica, portanto, do tórax, em incidência pós-tron anterior, nós fomos avaliar as conformidades e as não conformidades e através deste elaborar as cartas de controle. Portanto, tivemos o cuidado também de ter alguma proporcionalidade na amostra, ou seja, recolhemos 20 amostras, portanto, onde temos aqui 20, será 20 vezes 20, de manhã, à tarde e à noite, para vermos também como seria o comportamento. Portanto, feito este trabalho, restou-nos, então, avaliar os dados. E, então, temos aqui alguns valores que, de alguma forma, nos podem parecer um pouco preocupantes e deixar aqui algum alerta, ou seja, em 860 exames, 712, nós, em 712, encontramos não conformidades. Portanto, também das não conformidades, nós encontramos aqui a seguinte divisão, não é? Portanto, as não conformidades encontramos mais durante o período da manhã, menos durante o período da tarde e menos ainda durante o período da noite. As não conformidades encontradas têm a ver exatamente com erros de posicionamento, não é? Portanto, a rotação do paciente, sobreposição das homoplatas, dificuldade de inspiração, alguma falha na incorporação total dos pulmões, etc. Isto englobou, foram 87%. No pós-processamento, tivemos 7% e os artefactos apenas contribuíram com 6%. A partir daqui, construímos, então, as cartas de controle, não é? Através das 20 amostras que nós temos, que nos deram traçados desta natureza. Portanto, aqui, a proporção de não conformidades. A proporção de não conformidades durante o período da tarde. A proporção de não conformidades durante o período da noite. Portanto, e talvez para não alongar muito o trabalho, podia-vos mostrar também aqui a comparação das não conformidades. Portanto, em conclusão, nós podemos verificar, de facto, que temos um elevado número de não conformidades. Estas não conformidades precisam, claramente, de ser corrigidas ou, pelo menos, reduzidas. Também percebemos, ou podemos, de alguma forma, justificar a sua existência, eventualmente, porque este trabalho foi realizado num serviço de emergência público, em que, na emergência, podemos justificar melhor as questões de dificuldade de posicionamento. Por exemplo, durante o período da manhã também encontramos mais não conformidades no pós-processamento, que justificámos pelo maior volume de exames durante este período. Agora, em conclusão final, obviamente, as cartas de qualidade são um instrumento precioso para quem quer avaliar, monitorizar e ir atuando, do ponto de vista de tornar isto um procedimento corretivo, como forma de fazer o diagnóstico e voltar a avaliar de uma forma relativamente simples, que é assim que as cartas de controle funcionam, são relativamente simples de aplicar. Muito obrigado. 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 Obrigado.